Uma quinta-feira, o vereador Luiz Cláudio de Castro Sodré, do Partido Progressista, o PT, tomou posse na Câmara Municipal de Cuiabá. Ele substitui Vinícius Ugnei, que assumiu a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico da capital. E já declarou que pretende direcionar o mandato aos jovens que estão no sistema socioeducativo. Para saber mais sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o suplente vereador, e vereador agora empossado, Luiz Cláudio de Castro Sodré. Bom dia, obrigado pela presença. Parabéns aí. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. O que que lhe motivou, vereador, o senhor que militou na área da Associação dos Servidores do Poder Judiciário, entrar para a vida política partidária? Nós sempre fizemos uma atuação interna, de política interna, no Tribunal de Justiça, reivindicando o direito dos servidores, durante praticamente oito anos da minha vida. Passou um certo tempo e a gente sempre teve a vontade de trabalhar para a sociedade de uma forma mais efetiva. Somente através da política, a partir do dia 12, que me tornei um agente político, é que me deparei com uma vontade de fazer mais pela sociedade de Cuiabá. Geralmente, quando um suplente assume, seja de vereador, de deputado, de senador, ele, às vezes, tem que assumir um compromisso com o titular do cargo, de também continuar com as políticas bandeiras do titular. Tem isso em relação ao vereador Vinícius Guinei, que está licenciado, ou o senhor tem liberdade de atuar no mandato? Não, a nossa conversa com o Vinícius foi que ele nos deu ampla possibilidade de trabalhar os nossos projetos, né? Obviamente, se ele tiver algum projeto, nós encaminharemos, mas o projeto será especificamente nosso. Por falar nisso, o senhor tem um projeto aí, de trabalhar o sistema socioeducativo. Qual é esse projeto, vereador? Nós trabalhamos já com a evangelização e formação desses jovens que estão no pomerí há um ano e meio, através do projeto Daime Almas, da Paróquia São Gonçalo. E isso nos motivou, porque lá são crianças que poderiam ser nossos filhos. Nos motivou a trabalhar efetivamente com eles, trazer as políticas públicas para o sistema socioeducativo, que hoje é carente. Hoje, você não vê nenhum político falar do sistema socioeducativo e nós viemos para tratar especificamente esse assunto. Precisamos dar formação e não criar ali delinquentes. Nós temos que criar no sistema socioeducativo cidadãos, reformulá-los, reformá-los. De que forma? Através do que é isso? Através de evangelização e através de formação. Cursos? Cursos, cursos profissionalizantes. Ontem nós estivemos lá para ver uma padaria que está desativada. Nós queremos a ativação dessa padaria, para ocupar esses jovens e dar a eles uma formação, para que quando ele volte para o mercado de trabalho, ele volte capacitado. Hoje, existe um problema de superlotação lá. Inclusive, a justiça, desde abril do ano passado, já não está permitindo internações e nem a, vamos dizer, a permanência provisória devido à falta de vagas no socioeducativo na ala masculina. Na feminina, só tem cinco vagas disponíveis. Considerando isso, o que fazer, velho? Hoje tem lá 60 jovens, vagas para 60 jovens e está lotado. E existe uma reciclagem bastante de jovens lá. O sistema socioeducativo não tem orçamento. É preciso que o Estado, aí é questão do Estado, reveja esse posicionamento do sistema socioeducativo e aplique ali mais recursos. O senhor falou que tem Estado, porque o sistema socioeducativo é responsabilidade do governo de Mato Grosso. Aí eu quero lhe perguntar, já que o senhor é um vereador pelo município de Cuiabá, o que a prefeitura de Cuiabá, o município de Cuiabá, tem a ver, já que o sistema socioeducativo é responsabilidade do Estado? Como o nosso prefeito, o eslogo é gente para cuidar de gente, nós estivemos também conversando com ele, a prefeitura pode ajudar no sentido de formar, dar possibilidade desses cursos de formação, mas também dar apoio no sistema de semiliberdade, com casas de apoio, para que esse jovem que não tem família vá para essa casa de apoio e ali ele tenha todo o aparato do município para ser devolvido à sociedade. Devido a esse projeto que o senhor falou, o Daime Almas, que o senhor realiza há um ano e meio junto ao sistema socioeducativo em Cuiabá, o senhor já deve ter ouvido algumas vezes, ou não várias vezes, as pessoas dizerem, olha, se esse adolescente cometeu algum delito, ele está em conflito com a lei, ele está aqui, é porque falharam as outras políticas públicas. E aí eu estou falando de prevenção, tão importante quanto a ressocialização seria a prevenção. Quais políticas públicas são necessárias reforçar nesse sentido, vereador? O trabalho dentro do Pomeria é um trabalho de cura. O trabalho de prevenção, ele tem que ser, no meu entender, especificamente educacional. Nós temos também uma outra bandeira, que é a educação em período integral nas escolas municipais. Por quê? Para evitar que esse jovem, que não teve amor na família, mas também que o Estado estava ausente na sua região, tenha oportunidades, igual o jovem da classe média tem. Então, a educação em período integral, o pai fica tranquilo que o jovem está lá e ele vai ter não só o período do turno, mas o período do contraturno na formação do seu caráter. O senhor falou que o Estado não tem orçamento para o socioeducativo, orçamento específico. Falou do apoio da administração do prefeito Emanuel Pinheiro ao socioeducativo, principalmente na questão do semiaberto. O senhor é vereador, que vota orçamento do município. Vocês estão planejando algum programa municipal, alguma política pública, e aí, dependendo do orçamento, a ser votado, aprovado na Câmara? Como eu assumi dia 12 agora, eu tive ontem com o nosso prefeito Emanuel Pinheiro, e ele está disposto a nos ajudar nisso aí. Ainda não vimos, porque o processo legislativo vai começar no dia 2 de fevereiro, mas já tenho conversado com o presidente Justino, já tenho conversado com alguns vereadores para nos ajudarem, inclusive foi tema do discurso de posse no dia 12, para nos ajudarem nisso aí. Muito obrigado pela presença, boa sorte aí nessa suplência exercendo aí como vereador. Eu que agradeço, política para mim só tem sentido se fizer sentido para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado.